Oi gente, tudo bom com vocês? Primeiro eu queria dizer que eu tô muito feliz que vocês estão gostando dos vídeos, continuem mandando suas sugestões, suas dúvidas, que eu tô aí para responder. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que se faz o garter stitch. No tricô a gente tem dois pontos básicos, um é o stocknet que eu já mostrei, que é aquele que faz o vizinho e o outro é o garter. Garter é o das minhoquinhas, é aquele que fica um monte de minhoquinha. Esse é o ponto mais fácil de fazer de todos e ele é igual na frente e no verso, então não tem aquela preocupação com a borda. E para fazer o garter a gente faz carreiras em knit na frente e no verso. E é só isso, só continuar fazendo carreira pós carreira de knit. Vou fazer uma aqui para vocês verem. E para fazer o garter a gente faz carreira de knit. Agora que a gente fez uma carreira em knit, a gente vai virar, lembrando de quando for passar o fio para trás para não fazer, fazer isso, para não criar novos pontos. Sempre de assim. E aí é só fazer mais uma carreira em knit, uma atrás da outra que vocês vão ter esse resultado das minhoquinhas. Bom gente, é isso. Deixem suas dúvidas e sugestões nos comentários, assinem o canal e bora tricotar. Beijos! E aí E aí